Hoje eu tenho 77 anos, nasci e me criei na roça, morando a favor, que meu pai não tinha nenhum chão de casa, nós morávamos a favor, meu pai trabalhava na roça. Graças a Deus nunca passei de fome não, morando a favor e trabalhando na roça mesmo. Meu pai criou sete filhos, tudo na roça, me casei com um cava da roça também, vivia na roça trabalhando, plantando mil, feijão, mandioca, arroz, tudo nós plantamos aqui. Ainda hoje vive na roça, criei meu filho na roça, tudo que foi criado na roça trabalhando, pobre, mas nunca pegaram a lei, tudo trabalhando na roça, graças a Deus. E pra mim a coisa mais importante que existe no mundo é a roça, a agricultura, porque todo mundo vive e come da roça. A agricultura era a coisa que era pra mais ter valor na vida e é menos que tem valor, porque o que eu quero é ver quem é que não come da roça, tudo que nós come é da roça. Do povo, o maior rico do mundo, tudo que come é da roça, mas a agricultura não tem valor. Pra mim tem, e graças a Deus nós vivemos da roça. A todos os agricultores, em especial os orebenses, que contribuem para a alimentação de cada família e movimentam a nossa economia local, devemos incentivá-los e valorizá-los a nossa agricultura familiar. Desejo aqui pra vocês um feliz dia do agricultor. Desejo aqui pra vocês um feliz dia do agricultor.